Rafael, eu quero tratar minha queda de cabelo, mas eu quero utilizar algum shampoo de queda. Será que esses shampoos que vendem no mercado, vai tratar minha queda de cabelo? Existem três tipos de homens que vão tratar a queda de cabelo e a calvície. O primeiro é aquele que tenta de tudo, mas não tem resultado. O segundo até tem um pouco de resultado, mas o cabelo já volta a cair. E o terceiro são meus alunos, aqueles que de fato tem resultado. Aí na tela está aparecendo alguns anos depois de homens que aplicaram a metodologia de 5 etapas, que foi abordado lá no WhatsApp. E se você quer fazer uma avaliação comigo, clique no primeiro link na descrição aqui abaixo e finalize a sua inscrição. É o seguinte, você que me acompanha, eu estou percebendo que você não é inscrito no canal, não deixa o like, não deixa o comentário. Então eu te peço gentilmente e deixa o like, se inscreve no canal, o seu like e sua inscrição ajuda demais ao canal crescer. Faz com esse conteúdo, se ele seja entregue para mais outras pessoas que também estão aparecendo desse conhecimento. Então eu te peço que você faça isso, que isso nos ajuda demais. E fala pessoal, tudo na paz, tranquilo. Prazer, meu nome é Rafa Nex e hoje eu serei seu tricologista. É o seguinte, eu queria falar um pouquinho sobre xampus na etiqueta. Realmente será que ele funciona em um tratamento contra alopecia endogenética, queda de cabelo, afinamento capilar, DHT, né? Enfim, é o seguinte, existe alguns xampus no mercado. Quais são os benefícios que xampus pode trazer? É o primeiro, é melhorar a qualidade do seu couro cabeludo. Como se está com oleosidade, está com dermatite aí no couro cabeludo, está com coceira, caso por aí vai. Esse é o tipo de xampu que vai melhorar a qualidade do seu couro cabeludo, deixando ele mais saudável. Segundo, xampus que vai melhorar em questão de nutrição, acelerando, engrossando e fortalecendo o fio. E o terceiro seria xampus circulatórios, que melhoram a circulação sanguínea do couro cabeludo e ajudam a estimular o crescimento de novos fios. Certo? E essas três opções. Qual, do meu ponto de vista, qual é a melhor? Todas as três são importantes em um tratamento. Para mim, se você puder colocar, seria ideal. Mas, tendo uma coisa, o foco principal de xampus não é nutrição, não é estimular o crescimento de novos fios. É melhorar a qualidade do seu couro cabeludo, até porque o tempo que ele passa, o tempo que ele passa no seu couro cabeludo é pouco tempo. Tem xampus que você pode deixar por dois minutos, três minutos e cinco minutos. Ah, se eu deixar por quarenta minutos, não faça isso que você vai aumentar apenas a oleosidade do seu couro cabeludo. Xampus é, no máximo, cinco minutos no couro cabeludo. E se você usa o xampu, como o xampu de citoconazol, que serve para tratar oleosidade, caspa, coceira, inflamações, é micro-organismos aí que estejam atrapalhando a saúde do seu couro cabeludo, deixar de cinco a dez minutos só vai atrapalhar ainda mais a saúde do seu couro cabeludo. Então, existe tempo determinado, no máximo, cinco minutos em alguns casos aí, tá? Mas, no máximo, um a dois minutos. Então, do meu ponto de vista, xampus, o foco principal, do meu ponto de vista, é melhorar a qualidade do couro cabeludo. Porém, você não pode estar utilizando o xampu de citoconazol todos os dias. Então, Rafael, o que é que eu faço para ficar mais estratégico? O que eu passo para os meus alunos é o seguinte, eu passo o xampu do pH seis e meio, tá? Que não é neutro, mas também não é tão baixo o pH, porque esse xampu de seis, seis e meio, sete, chegando na neutralidade, melhora, reduz a oleosidade e mantém o couro cabeludo ali saudável, tá? E por que eu faço isso? Porque quem sofre de DHT, sofre de oleosidade, inflamações no couro cabeludo, e também com cera, sensação de dolorido e por aí vai. Por isso que xampus com pH baixo, como o Tio Nacho, você que sofre com oleosidade, ele vai aumentar ainda mais a sua oleosidade. Por isso que é importante você utilizar um xampu estratégico durante a semana. Por isso que o xampu biostratos, a etiqueta, para mim, foi o ideal até hoje. A gente faz os xampus, xampus de R$100, xampus de R$50, de R$15, R$20. Mas eu já fiz vários testes, de meu ponto de vista, o xampu biostratos é um ótimo custo-benefício. Rafael, tem aquele xampu percos energizante. Ele é bom. Ele também ajuda num fator mais circulatório, estimar o crescimento de novos fios. Quer utilizar? Utiliza. Podemos somar dentro da estratégia. Mas ele não é o xampu principal, porque temos que abordar outras áreas. Então o xampu biostratos é uma boa. E também, eu coloco um sabonete de enxopre. Para que isso? Ele tem ações parecidas com o xampu de cetoconazol, só que mais fraco. Ele ajuda a controlar a oleosidade, caspa, coceiras e inflamações. Então eu deixei na terça e na quinta. Sabonete de enxopre da marca Granado, que eu estou me referindo. Perfeito? Então segunda, quarta, quinta e sexta e sábado, eu coloco um biostratos. Terça e quinta, um sabonete de enxopre. E domingo, o xampu de cetoconazol. Rafael, eu estou com um Dercos Energizante, que é um xampu um pouco caro, que é excelente, principalmente no fator circulatório, tá? E também melhora a condada de seu cabeludo. Eu colocaria segunda, quarta e quinta. Aí o xampu Dercos Energizante. E na sexta e no sábado, eu deixaria o biostratos anti-quedas, tá? Então eu poderia falar isso aí. Mas de maneira geral, os alunos que tiveram estado com a medologia de ciclipapos, com o tratamento que eu faço lá no cronograma, a base do cronograma de xampus é essa. Xampu Biostratos, sabonete de enxopre e xampu de cetoconazol. Porque além de melhorar a qualidade do couro cabeludo, que é o fator principal do xampuz no tratamento, o biostratos também dá uma certa nutrição. Só que a nutrição que o xampu Biostratos oferece é pobre, porque passa pouco tempo no couro cabeludo. Por isso que quando ele vai tratar a alopecia do genético, quando ele vai utilizar xampus, o foco principal desses xampus pode ser 10% nutrição, mais de 90% melhorar a qualidade do couro cabeludo, porque o DHT causa estrago no couro cabeludo, aumentando a oleosidade, inflamações, cera, caspa e por aí vai. Se ligou aí? Esse é o segredo. Porque você pode comprar xampus de 1 milhão de reais aí que você quiser, mas se não melhorar a qualidade do couro cabeludo, não é livre de nada, porque o tempo que ele passa no couro cabeludo é pouco e não vai te proporcionar uma ação tão interessante. Se liga, vai aproveitar essas ações de circulação, de nutrição. Qual o melhor você acha? Tônicos e loções. Tônicos. É, 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 que vitaminas minerais, que vale a acelerar, engrossar e fortalecer. E loções aí, circulatórias, loções anti-DHTs que também façam sentido aí no tratamento. Da mesma forma, eu não tenho um DHT, mas mesmo que meu cabelo tá caindo por desnutrição. Então, o xampu aí que você vai usar, já pode ser um xampu com pH um pouco mais baixo, um xampu aí, mas claro que se você não tiver com oleosidade, ela fala, não tô com oleosidade, então um xampu com pH baixo, interessante, tá? É, e, mas o fator principal desse tratamento não são xampus, é alimentação e suplementação, tá? Espero que tenha ficado claro, perfeito? Então é isso, é, espero que você tenha compreendido. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, dúvidas, deixa aqui embaixo que eu sempre estaria te respondendo. Então é isso, um forte abraço, um beijo no seu coração, fique com o nosso grande e maravilhíssimo Deus e... Tchau!